Olá pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como configurar as miniaturas do seu vídeo aqui no YouTube Esse é mais um vídeo da minha série Seja um Youtuber Aqui na descrição tem uma playlist com todos os vídeos dessa série E também vou deixar um card aqui para você poder acessar Para você poder configurar a sua miniatura de forma personalizada Você precisa primeiramente ativar o seu canal Eu já tenho um vídeo aqui nessa série onde eu explico como fazer E eu vou deixar também aqui no card para você acessar esse vídeo Então eu publiquei aqui dois vídeos de teste do nosso canal que a gente está criando de teste E aqui na parte superior eu vou clicar no meu avatar E vou aqui no estúdio beta, no nosso YouTube estúdio Então esse aqui é o novo estúdio Vou fazer um vídeo depois para falar sobre ele E aqui eu vou clicar na aba vídeos E aqui nós vamos clicar no vídeo que eu quero editar No meu caso aqui eu vou editar esse vídeo aqui do leão Em seguida ele vai abrir aqui as opções de metadados do vídeo E aqui na parte de baixo nós temos aqui a opção de miniatura Por padrão o YouTube ele seleciona três miniaturas do vídeo para você poder escolher Se você quiser usar essas miniaturas basta clicar e depois salvar E ele já estará disponível lá no seu canal Mas se você quiser criar uma personalizada Aí você vai precisar usar um programa de edição de imagens para isso Salvar no seu computador com a resolução de no mínimo 1280x720 pixels No formato JPG ou PNG E depois importá-la aqui nessa opção Para a gente fazer isso a gente vai clicar aqui nesse link O arquivo ele tem que ter até 2 megabytes de tamanho Para você poder fazer o upload Para a gente clicar aqui a gente vai escolher a pasta onde a imagem está salva Então eu criei uma imagem que é essa daqui Leão Só clicar nela e depois clicar em abrir Ele já está aqui E depois eu vou vir aqui em salvar Pronto, depois de salva Observe que aqui do lado esquerdo na parte superior já aparece a miniatura Vou voltar aqui para a tela anterior E está aqui a miniatura personalizada Para fazer nos outros vídeos é o mesmo processo Então o vídeo de hoje foi esse Espero que você tenha gostado desse vídeo Não esqueça de inscrever-se aqui no canal Que eu estou sempre trazendo dicas como essa para vocês Não esqueça também de compartilhar esse vídeo nas redes sociais Para ajudar no crescimento do canal Um grande abraço para vocês E até o próximo vídeo dessa série